Às vezes nós vemos mulheres que falam assim, pastora, já faz 10 anos, 15, 20, que eu tô orando pra Deus converter meu marido. Eu não dou glória não. Que oração sem fim que não tem resposta? Imagina que eu vou orar 20 anos pra Deus converter alguém? Não. Porque tem coisa que não resolve com oração, resolve com atitude. Resolve com ação. Você ora, mas não sabe deixar uma janta pronta. Você ora, mas não sabe deixar uma camisa passada. Você ora e não sabe dormir com uma lingerie boa, então pare de orar. Porque tem coisa que lingerie resolve melhor do que oração. É simples assim. Tá orando, mas tá dormindo com a camiseta da bispa Beatriz na frente, que eu amo a minha bispa. Mas não tô orando não, filho. Não tem marido que vem pra igreja. Não tem. A oração quer dizer ação. Você ora, mas você age. Você trabalha. Você faz a sua parte. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua... Não, não tô falando pra você ser escrava. Não tô falando pra você ser uma rainha. E ser rainha é elegante. Rainha não dorme com calça de moletom manchado e pique boa, não. Rainha é chique. Até pra dormir, ela tem classe. Então...